o mundo microscópico e suas fantásticas criaturas hoje vocês irão conhecer um protozoari sim esse mesmo que está aparecendo aí na tela mas o que que ele tem especial pode até soar estranho falar isso mas esse protozoari que pertence ao gênero stentor é conhecido por ser um dos gigantes do mundo microscópico pois é ao mesmo tempo que para nós seres humanos ele continua sendo um ser minúsculo se considerarmos os outros organismos da escala microscópica ele é absurdamente enorme podendo passar assim dos dois mil micrômetros de comprimento ou dois milímetros esse tamanho enorme faz com que até mesmo seja possível visualizar essas criaturas a olho nu como fica demonstrado nessa imagem que mostram a criação de stentor em um frasco de vidro então podemos dizer que essas criaturas transicionam entre o mundo microscópico e o macroscópico mas vocês concordam que esses conceitos podem ser um pouco relativos já que nós seres humanos também poderíamos ser considerados microscópicos se formos usar como parâmetro o tamanho do nosso planeta terra essa reflexão interessante mas vamos voltar a falar dos estentores algo surpreendente sobre eles é que todos os organismos que vocês estão vendo é formado por apenas uma célula evidentemente uma célula enorme maior que muitas outras células e também maior até mesmo que animais microscópicos que possuem milhares de células órgãos e tecidos vejam isso claramente nessa imagem onde o estentor está posicionado ao lado de um rotífero um animal microscópico e o tamanho do nosso amigo protozoário é maior o grupo dos protozoários é enorme e inclui as mais variadas formas de vida o estentor pertence a classe dos protozoários ciliados de vida livre o fato dele ser um ciliado diz muito a respeito do seu modo de locomoção e obtenção de alimento os cílios são pequenas estruturas em forma de fio de cabelo que ficam posicionados na membrana da célula percebam esse grupo de cílios posicionados aqui nessa parte dos estentos eles são chamados de cílios orais justamente porque estão em volta da entre aspas boca dos estentos esse grupo de cílios é utilizado tanto para captação de alimento quanto para natação e deslocamento na água os cílios são utilizados para criar um fluxo de água que traz as partículas alimentares em direção abertura celular do estento chamada de citóstomo passando por essa abertura o seu alimento entra dentro da célula que trata-se do próprio corpo do protozoário e assim é digerido perceba aqui por exemplo a grande quantidade de microalgas que esses tentam ingerir as microalgas são esses seres verdinhos que se encontram dentro do protozoário olhando dessa forma dá para perceber claramente a diferença do tamanho das células essa microalga assim como estentos também é um ser um celular mas que representa um tamanho muito menor quando comparado ao nosso gigante protozoário a outra grande habilidade que seus cílios proporcionam é de locomoção na água vejam só o comportamento desse grupo de cílios orais que se assemelham a uma hélice esse movimento coordenado permite que o estento nade com habilidade para todos os lados mudando de direção apenas alterando o batimento de seus cílios esses versáteis protozoários também pode se fixar uma superfície e viverem como organismos césseis quando exibe esse comportamento utilizam seus cílios apenas para a obtenção de alimento girando-se e fazendo com que a comida chegue até eles sem precisar sair do lugar muito prático, né? Muita gente pensa que todo protozoário é causador de doenças e pode causar problemas ao ser humano mas na verdade a minoria deles está dentro desse grupo o estento é um protozoário de vida livre que encontra tudo que precisa no próprio ambiente onde ele vive como lagos e lagoas ele não precisa assim completar seu ciclo de vida em outros organismos como é o caso de protozoários parasitas causadores de doenças o estento tem uma habilidade magnífica de regeneração e multiplicação eles podem ser cortados em vários pedaços e cada um desses pedaços pode dar origem a um novo indivíduo mas para que isso aconteça cada fragmento do estento precisa ter duas coisas ele precisa conter pelo menos uma parte do seu macronúcleo e um pedaço da sua membrana celular o núcleo celular do estento é poliploide ele é formado por essas várias bolinhas interligadas que formam algo parecido com uma pulseira ou um colar cada uma dessas partes desse macronúcleo contém o genoma inteiro do estento isso justifica sua habilidade de regeneração já que um fragmento do estento que contém a parte do seu macronúcleo contém toda a informação genética necessária para a produção de um novo estento inteiro todo esse processo de regeneração leva em torno de 48 horas interessante demais né espero muito que vocês tenham gostado do vídeo o mundo microscópico é vasto e ainda tenho muitas outras coisas para mostrar para vocês então caso ainda não seja inscrito se inscreva aqui no canal para não deixar de receber nenhum dos novos vídeos que ainda vou lançar te convido também a deixar um comentário aqui embaixo me falando o que você achou do vídeo eu gosto muito de saber a opinião de vocês e sempre estou respondendo tá bom bom gente então é isso vejo vocês na próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti